Boa noite, você acompanha a partir de agora na primeira edição do Nazaré Notícias de 2015. Simão Jateni assume oficialmente seu terceiro mandato. Conheça a experiência de uma jovem que encontrou a diversão nos livros. Bispo auxiliar de Belém completa 25 anos de ordenação sacerdotal. Refrigerante é a segunda bebida mais consumida no mundo. Conheça o trabalho do nutricionista e o bate-papo musical com os compositores Ronaldo Silva e Alan Carvalho. Hoje é sexta-feira, 2 de janeiro de 2015 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o primeiro Nazaré Notícias do ano falando de política. O primeiro dia de 2015 foi marcado por posses políticas em todo o Brasil. A presidente Dilma Rousseff assumiu seu segundo mandato em Brasília. Governadores de todo o país também ocuparam oficialmente o cargo. No Pará, Simão Jateni foi empossado ao terceiro mandato. A cerimônia iniciou com uma missa em ação de graças na Catedral de Belém. A missa, presidida pelo acerbispo de Belém, do Alberto Taveira, marcou o começo da programação de posse de Jateni. Acompanhado da família, o governador acompanhou a celebração. Membros da equipe de governo também participaram da missa. Aqui estamos para esta missa na qual pedimos a Deus as graças necessárias para o governador Simão Jateni, seu vice-governador, todos aqueles que com eles devem exercer o poder a serviço bem comum em nosso estado do Pará. Nós, bispos, Dom Teodoro, Dom Irineu e eu, junto também com Dom Vicente, nós queremos manifestar ao seu governador o nosso apreço e assegurar-lhe as nossas orações para que com todos aqueles que devem exercer a responsabilidade do serviço ao bem comum, nós possamos ter dias cada vez melhores para o bem do nosso povo, especialmente dos que sofrem mais. Durante a homilia, Dom Alberto Taveira pediu que Deus ilumine as autoridades, coloque paz no coração dos governantes para a superação de todas as formas de violência. Hoje é o Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro. Uma iniciativa do então Papa Paulo VI, hoje, meato Papa Paulo VI. E que o mundo abraçou. E para o Brasil, a CNBB convocou o ano de 2015 como um ano da paz, para a superação da violência e para todos contribuirmos a fim de que o mundo seja pacificado. E nós desejamos que o novo governo, que agora começa em nosso estado, contribua para essa cultura da paz. E o Papa gosta de dizer da cultura do encontro, é a fonte dessa paz. Que Deus nos ajude a construir uma sociedade melhor. Além dos bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém, o bispo da Diocese de Santarém, Dom Flávio de Ovenale, participou da celebração. Ao término da missa, os quatro bispos abençoaram o novo mandato do governador. E de forma especial pedindo a nosso senhor que sustente este mandato, que agora é entregue pelo povo do Pará ao seu governador. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz ano novo para todos. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Com o final da missa, o governador seguiu para a Assembleia Legislativa do Pará. O reinício de uma grande caminhada. E não poderia começar de melhor forma. A não ser ouvindo, participando de um evento que tem um significado fantástico, que é a missa, que é sempre um momento de reencontro nosso, com os nossos valores, com a nossa fé, com a nossa crença, enfim, com o amor. Os novos secretários de Estado também tomaram posse para a nova gestão do governo do Pará na tarde desta quinta-feira. A cerimônia foi realizada no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Os 18 secretários foram os primeiros a assinar o termo de posse ao lado do governador reeleito, Simão Jatene. Apenas dois terços do secretariado foram renovados. E no primeiro dia do ano, também aconteceu na Catedral de Belém a missa de Ano Novo. A celebração foi presidida por Dom Alberto Taveira, que deixou uma mensagem de paz e fé neste ano de 2015. A missa foi transmitida ao vivo pela TV Nazaré e lotou a Catedral Metropolitana de Belém. Entre os assuntos abordados em sua homilia, Dom Alberto falou sobre os desafios enfrentados pelos cristãos nos dias atuais e sobre a fé cristã como instrumento de perdão para a sociedade. Não vamos conseguir a paz só com as nossas forças humanas. Necessitamos da ajuda de Deus. Segundo Dom Alberto, o início de ano é tempo de semear para colher bons frutos. Para a Arquidiocese de Belém, foi mais um ano de trabalho concluído e dever cumprido. No encerramento, o arcebispo desejou paz a todos e disse que os jovens são grandes responsáveis por uma sociedade amparada pelo amor de Jesus Cristo. Desde o dia 1º, todos os veículos em circulação no país devem possuir um novo tipo de extintor ABC. O equipamento é capaz de apagar incêndios em uma variedade maior de materiais. O novo extintor custa entre R$ 70 e R$ 100 e tem validade de 5 anos. Quem descumprir a regra comete infração grave e pagará multa de R$ 127 e receberá 5 pontos na carteira. Os consumidores devem ter atenção para o prazo de validade dos alimentos. Nossa equipe ouviu representantes de órgãos de fiscalização que dão orientações sobre medidas a serem tomadas em casos de produtos fora da validade e impróprios para o consumo. Os alimentos são consideráveis produtos não duráveis, alguns perecíveis em pouco tempo. E se o consumidor adquire um produto que já está impróprio para o consumo, é preciso reclamar. Ele deve retornar até o estabelecimento, informar o ocorrido para os responsáveis desse estabelecimento, informar que ele comprou um produto em condições impróprias para o consumo, ou seja, com o prazo de validade vencido. Se o estabelecimento não efetuar a troca deste produto e até mesmo ressarcir o valor que foi pago neste produto, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária, deve procurar a DECOM e, em seguida, deve procurar o PROCON. Se o consumidor tiver maiores problemas, se isso for trazer riscos à sua saúde, ele deve anexar todos os comprovantes de pagamento de medicamentos ou de consultas hospitalares e, em seguida, ingressar com uma ação judiciária nesse estabelecimento. Quando o problema não for visível de imediato, o prazo de reclamação vale a partir da detecção do problema. A maioria dos consumidores só nota que algo está errado quando abre a embalagem do alimento. No Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, produtos fora do prazo de validade e em mais condições de conservação são as denúncias mais comuns. Higiene do estabelecimento, né? A gente sabe que, às vezes, o problema é recorrente, aquele mesmo denunciado, às vezes, já foi autuado até pela vigilância, mas, infelizmente, ele acaba que comete a mesma infração. E, infelizmente, tem alguns estabelecimentos, não são todos, mas alguns, que ainda insistem, realmente, em continuar numa regularidade sanitária. No Código de Defesa do Consumidor, fica claro quem deve ser responsabilizado nesses casos. Em regra, o dano fica a cargo do fabricante, do produtor ou até mesmo do importador do produto. Mas o comerciante será responsabilizado, caso não seja possível identificar a procedência deste produto e, principalmente, em situações que o erro vem do próprio comerciante, por não ter armazenado de forma adequada este alimento. Para os órgãos de fiscalização, o consumidor deve ter atenção sobre o local em que adquire seus alimentos e exigir os seus direitos. O PROCON sempre orienta que o consumidor fique atento. Se isso ocorrer, o consumidor levar um produto com prazo de validade vencido ou, então, um produto impróprio para o consumo, ele deve estar procurando a fiscalização do PROCON para que o PROCON mande sua equipe até o estabelecimento e analisar todos os fatos, ver se outros produtos também não estão nas mesmas características com prazo de validade vencidos e deve procurar imediatamente a DECOM, a Delegacia do Consumidor e a Vigilância Sanitária, para que se isso ocorrer com prática nesse estabelecimento, o PROCON e a Vigilância Sanitária podem até interditar este local. Todos nós, consumidores, nós temos que ter atenção para o que nós vamos consumir, verificar datas de validade, é um hábito que a gente tem que ter, verificar a rotulagem, mas o mais importante é o consumidor começar a ter o hábito realmente de verificar na embalagem, a condição da embalagem, porque mesmo ela na validade, se o produto é para ser vendido sob refrigeração, ele tem que estar sob refrigeração. Técnicos da FUNPAPA visitaram o local atingido por um incêndio no início da madrugada desta quinta-feira, no bairro do Jurunas, em Belém. O incêndio destruiu duas casas de madeira e atingiu outras oito na Vila Santos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. O trabalho da perícia no local continuou na manhã de hoje. Na era da internet, é comum ver os adolescentes substituírem livros por aparelhos eletrônicos, como tablets, celulares e computadores. Mas nossa equipe encontrou uma jovem que descobriu como é divertido o contato com os livros. No quarto, resquícios da infância presentes em um único lugar, a cadeira. Na estante, os bichinhos de pelúcia deram espaço aos livros. E são eles os motivos dos sorrisos mais largos e também das lágrimas de alegria de pétala. Ter livros em casa é como ter um jardim cheio de flores, é ótimo. Na maioria dos meus livros, acreditar nos seus sonhos e lutar para consegui-los. O incentivo à leitura começou bem cedo e com o passar do tempo, só foi aumentando. Foi com o meu pai me dando muitos gibis quando era criança. Desde a terceira série, quarta série. Ele me incentivava dando gibis de presentes toda semana. Aí teve uma outra história na escola, na oitava série. Foi, na oitava série, foi quando os meus amigos me apresentaram a uma série de livros que eu me apaixonei totalmente. E com isso me impulsionou ainda mais a ler. E a minha professora também, que ela me incentivou dando livros didáticos para todas as crianças. Aí eu comecei a ler mais ainda. Desses livros didáticos surge uma paixão em especial. Com certeza. É o meu livro preferido de todos, é Escravizaura. A paixão pelas histórias começou quando Pétala aprendeu a ler. E se intensificou a partir dos estímulos dos pais, dos amigos e também dos professores. No ano passado, ela chegou a ler cerca de 100 livros. Uns dois livros, três livros em dois dias. Em uma semana eu consigo ler cinco livros. É ótimo. Para a mãe da jovem de 16 anos, os hábitos da filha são bons. E a transformaram em uma pessoa tranquila e centrada. É uma menina muito tranquila, principalmente quando ela está com os livros dela. Então, quando ela começa a ler seus livros, ela esquece que existe o mundo, que existem pessoas ao redor dela. Uma menina muito tranquila, muito legal. Os livros dispostos em fileiras são de ficção, mitologia e literatura. E consomem quase todo o tempo de Pétala. O que agrega pontos positivos e também negativos. Os pontos positivos é que, com certeza, eu aumento o meu dicionário intelectual e me impulsiono a ler ainda mais. Mas o ponto negativo é que eu foco tanto na leitura que, às vezes, eu me esqueço da minha vida real e dos meus estudos, é claro. Para ela esquecer que existe vida lá fora, o que é que ela faz? Ela investe mais nos livros, lê mais nos livros e esquece um pouquinho do colégio. Mas nada que a gente, chegando junto com ela, conversando. Mãe, vamos prestar mais atenção aos livros. Vamos prestar atenção no seu dever. Ela, tá bom, ela deixa os livros um pouquinho de lá, mas é só um pouquinho. Tanto é que fica ao lado da cama dela. Ela estuda e retorna um pouquinho depois para poder se deleitar. Melhor ainda. Mas os livros ensinam muito e Pétala está disposta a aprender ainda mais, mas não quer aprender sozinha. Por isso, faz um apelo. Os pais, a família, incentivar os filhos a lerem mais. As escolas, o governo, sempre incentivando as crianças, porque é maravilhoso. Você sempre ler alguma coisa, é muito bom. A frota de ônibus para a Ilha de Olteiro será reforçada até o próximo domingo, ainda para atender as demandas das comemorações de Ano Novo. Nesta sexta-feira, são 30 veículos, das 8 da manhã até 1 da tarde, e mais 60, de 4 da tarde até 10 e meia da noite. Já no sábado e domingo, serão 40 veículos pela manhã e 60 à tarde. O valor da tarifa é o mesmo das linhas urbanas de Belém. Nos últimos dias do ano, a movimentação de passageiros também foi intensa no terminal hidroviário de Belém. Cerca de 60 mil pessoas passaram pelo local. Várias pessoas deixaram a capital paraense para passar o Réveillon no interior do estado. O fluxo de passageiros no terminal hidroviário de Belém teve um aumento de quase 25% em relação ao fluxo normal. De acordo com a administração do terminal hidroviário, o período de final de ano é o terceiro período mais movimentado do ano, perdendo apenas para as férias de julho e o sírio de Nazaré em outubro. Depois das festas de final de ano, o terminal hidroviário estima nova movimentação de passageiros para este final de semana. E você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Rio Branco, no Acre, o final de semana será nublado e com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. No município de Redenção, no Pará, nos próximos dias serão nublados e com chuviscos. A temperatura mínima fica em 21 e a máxima em 27 graus. E em São Luís, no Maranhão, o final de semana será parcialmente nublado e com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32. Neste 1º de janeiro de 2015, o dia foi de festa para a Arquidiocese de Belém. O bispo auxiliar do Irineu Romã completou 25 anos de ordenação sacerdotal. A missa em ação de graças foi celebrada na paróquia de Santa Ediviges. O clima na paróquia foi de alegria com a presença do antigo paroco e hoje bispo auxiliar de Belém do Irineu Romã. Foram 15 anos dedicados a esta igreja, um trabalho que a comunidade reconhece. Foram 15 anos que trabalhei com ele e continuo trabalhando com ele. O que ele precisa, eu estou inteira o dispor. A missa em ação de graças pelo Jubileu de Prata marcou também os 25 anos da paróquia. No início da celebração, os paroquianos entraram com bandeiras alusivas aos eventos comemorativos da igreja em 2015. Os 100 anos da presença dos padres Josefinos de Murialdo no Brasil, a congregação de Dom Irineu. O ano da paz instituído pelo Papa Francisco, também um ano da vida consagrada. E os 25 anos da paróquia de Santa Ediviges, sendo 15 deles vividos ao lado de Dom Irineu. É um dia de gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao povo de Deus e a esta paróquia de Santa Ediviges. Porque afinal eu trabalhei aqui praticamente 15 anos, foram criadas novas comunidades, foram criadas duas novas paróquias aqui nesta área. Nós fizemos um trabalho intenso, então a minha vida de sacerdote, de padre, foi praticamente aqui nessa área. Dom Irineu Romã iniciou na vida religiosa no Rio Grande do Sul, onde nasceu, em Vista Alegre do Prata. Foi ordenado sacerdote em 1º de janeiro de 1990. Desde a ordenação sacerdotal, Dom Irineu atuou como vigário paroquial em três paróquias, em Vista Alegre do Prata, sua terra natal. Depois também foi professor em vários seminários, até ser transferido para Belém para ser paroco da paróquia de Santa Ediviges. Em Santa Ediviges teve sua primeira experiência como paroco. Dom Irineu é uma pessoa humilde demais e ele sempre foi acessível para todo mundo. Ninguém chegou a dizer, vou falar com o padre Irineu e não poder falar. Até hoje é a mesma coisa. Nomeado como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém pelo Papa Francisco em janeiro do ano passado, Dom Irineu deixou a paróquia para seguir rumo à nova missão. Para os amigos, restou a saudade. É uma alegria muito grande eu estar aqui, participando aqui dessa missa hoje de Dom Irineu, porque há oito anos atrás eu cheguei aqui e me apresentei a ele e senti nele coisas diferentes. Uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito humilde e ele também se ofereceu muito a mim. Ele se interessa muito a quem trabalha com os doentes. Ele é um grandioso homem, ele é um verdadeiro homem de Deus. A partir de hoje começa a operar o primeiro voo direto entre Porto Velho e Guarulhos. O novo destino será feito pela companhia Aeragol aos domingos, quartas e sextas-feiras, saindo do Aeroporto Internacional de Rondônia e do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os voos terão capacidade para 177 passageiros e a duração média será de 3 horas e 30 minutos. Depois do Natal, o próximo momento marcante para a vida da igreja é a festa da Epifania, momento que encerra o ciclo do Natal e inicia o tempo comum. Conheça nesta reportagem a importância desta celebração. Epifania significa manifestação. É o momento que Jesus se apresenta à humanidade representada pelos reis magos, astrólogos que vieram de longe para conhecer o menino Deus. Os reis magos eram astrônomos ou então eles ali tinham todo um conhecimento sobre os astros e daí que eles tiveram realmente sinal pela estrela do nascimento de Jesus e guiados pela estrela realmente eles foram reconhecer o salvador do mundo onde ali eles tiveram realmente o reconhecimento que Jesus tinha essa grande missão onde de fato eles ofereceram presentes que pudesse mostrar toda a realidade dessa missão do salvador da humanidade. A Epifania celebra o encontro dos três reis magos com o menino Jesus. Neste momento, eles presenteiam o verbo encarnado com o que havia de mais precioso na humanidade. Os presentes ofertados foram ouro, incenso e mirra. O ouro exatamente reconhecendo que este salvador do mundo, Jesus, ele é o senhor dos senhores, é rei. O incenso reconhecendo que ele é Deus, que se faz presente na humanidade, o Emmanuel, Deus conosco. E mirra era o que eles usavam para preparar os corpos dos mortos. Daí também reconhecendo que Jesus veio para realizar uma grande missão que seria concluída com sua paixão, morte e ressurreição. A Epifania aos Reis Magos é celebrada no dia 6 de janeiro. É o momento que encerra o ciclo do Natal e inicia o tempo comum. Então, a Epifania é justamente a conclusão do ciclo Advento Natal, onde que ali se dá a manifestação de Deus a toda a humanidade. Os Reis Magos, eles realmente representam toda a humanidade. Quando eles chegam junto ao menino, que de fato quando se celebra a Epifania, essa grande manifestação, quando eles constatam a presença de Jesus, é como que toda a humanidade que faz também essa constatação, é o conhecimento do fato que chega a todos os povos. Jesus se apresentou aos Reis Magos para que eles fossem anunciadores de Deus. Hoje, a festa da Epifania convida a todos que, assim como os Reis Magos, apresentem Jesus ao mundo. A mensagem que fica para todos nós cristãos é que nós somos hoje os protagonistas do momento presente de fazer Jesus Cristo cada vez mais conhecido, amado e seguido a todos aqueles que ainda não o conhecem. As matrículas para a Rede Estadual de Ensino do Pará iniciam na próxima segunda-feira. De acordo com o cronograma da Secretaria de Educação, a pré-matrícula de alunos novos e de alunos com deficiência será feita até o dia 8 de fevereiro. O serviço de pré-matrícula pode ser feito pelo site ou pela central de atendimento da instituição. Em seguida, o aluno deve apresentar a documentação na escola para a qual foi cadastrado. Mais informações pelo telefone 0800 28 000 78 ou no site www.seduc.pa.gov.br. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE apontou um crescimento da população paraense. A região metropolitana concentra o maior número. De acordo com o IBGE, o Pará tem hoje mais de 8 milhões de habitantes, a maior população do norte e a oitava maior do Brasil. Em comparação à última pesquisa realizada em 2013, a população paraense cresceu mais de 1% em 2014. Belém concentra o maior número, com quase 1,5 milhão de habitantes, seguida de Ananindeua e Santarém. Esse levantamento serve como base para que o Tribunal de Contas da União calcule as cotas de participação de estados e municípios na parcela da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados repassados pela União. O espaço São José Liberto, em Belém, passa a funcionar em novo horário, a partir deste mês de janeiro. De terça a sábado, estará aberto das 9 da manhã até as 6 e meia da tarde. Domingos e feriados, das 10 da manhã até as 6 da tarde. No local, funcionam a Casa do Artesão, o Museu de Gemas do Pará e as lojas de joias. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros por ano. Mas o consumo exagerado pode contribuir para o surgimento de algumas doenças. Diabetes, gastrite e hipertensão são doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida saudável e equilibrado, principalmente na alimentação. Rico em açúcar, os principais riscos existentes no consumo de refrigerantes estão relacionados à quantidade de produto ingerida. O que está acontecendo hoje é um consumo exagerado do refrigerante, de uma maneira rotineira e habitual. Hoje em dia as pessoas tomam refrigerante feito água. Elas já colocaram o refrigerante no seu dia a dia. Então o erro está que o refrigerante é um alimento que contém açúcar. Então as pessoas têm que estar cientes que elas estão consumindo uma bebida que não está agregando nenhum valor nutritivo. É água e açúcar e corante. Produtos que anunciam quantidade zero de açúcar podem ser uma alternativa para diabéticos, por exemplo. Mas a preocupação deve se voltar para o consumo de sal, que é adicionado a esse tipo de produto e que se consumido em valores inadequados pode ocasionar outros danos à saúde. Mesmo sem açúcar tem que ser moderado por quê? Como nós já sabemos, a maioria dos produtos industrializados eles contém sal. Qual é a finalidade desse sal? É conservação, é aumentar a validade. Lembra que antigamente as pessoas, quando não tinha geladeira, o que se fazia? Salgava os alimentos. Até hoje a indústria dispõe desse meio. Colocar um pouquinho de sal para aumentar a validade do produto. Só que você tem que conhecer. Exemplo, quais os refrigerantes zero que tem menos sal e qual a quantidade que tem. O ideal é garantir mesmo uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, fugir do estresse e evitar exageros. Atividade física, boa alimentação, bons hábitos alimentares na mesa, não fumar, não consumir muito sal, não beber. Então é um conjunto de fatores. Fora o estresse. Que o estresse hoje em dia, quem não tem estresse? No trânsito, no trabalho, dentro de casa, problemas financeiros. Quer dizer, uma série de fatores que contribuem como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E para uma alimentação saudável, existem profissionais que nos ajudam a ter uma gestão equilibrada dos alimentos. Conheça agora um pouco mais o trabalho dos nutricionistas. No consultório, o nutricionista descobre a necessidade nutricional do paciente. O profissional analisa os nutrientes que estão em déficit no organismo do indivíduo para receitar uma dieta que promova, mantenha ou recupere a saúde. O nutricionista, ele é um profissional que hoje é muito importante. Na verdade, sempre foi muito importante, mas hoje ele está sendo muito mais buscado, muito mais procurado pela promoção e manutenção da saúde através dos alimentos. Então, através dos alimentos, você consegue melhorar um paciente só por uma questão de esporte, para melhorar sua condição física. Então, o nutricionista, hoje em dia, ele está sendo muito procurado. Com 13 anos de carreira, Maura Lopes faz parte dos 41.228 nutricionistas do Brasil. 96% dos profissionais são mulheres, que possuem entre 26 e 40 anos. A profissão do nutricionista foi criada no Brasil em 1967. Depois foi regulamentada em 91, quando foi dividida em seis áreas de atuação. São eles, alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, nutrição esportiva e marketing. Com a expansão do mercado, novas áreas também estão surgindo. Hoje em dia, também tem os personal diet, que antigamente não existiam no mercado. Esse personal diet, na verdade, é a questão do nutricionista ir até a casa do paciente e acompanhar aquela dieta prescrita. Desde o momento do supermercado. Ele estando ali um dia do lado do paciente, ele pode acompanhar melhor o seu paciente, se realmente ele está fazendo, para ter um resultado mais rápido e mais seguro. Para exercer a função, o profissional passa quatro anos na graduação, depois registra-se no Conselho Regional de Nutrição. Para ser um bom nutricionista, você tem que estudar bastante, você tem que fazer cursos, principalmente quando você estiver na graduação. Por quê? Porque quando você sai para o mercado, você sai um pouco perdido. Porque você aprende muito a teoria na universidade. A prática você aprende mesmo no estágio. A universidade, ela vai te fornecer esse estágio, mas é no último ano e só aqueles do quadro. Agora, se você procurar desde cedo, já se interar, conhecer o mercado, quando você sair, você vai ter as portas abertas com mais facilidade. Se a pessoa estudar, fizer cursos de especialização, aí o mercado está uma beleza. Hoje é sexta-feira e para curtir o primeiro final de semana deste ano, acompanhe agora as dicas na nossa agenda cultural. Para quem gosta de cinema, o Cine Olimp exibe a partir desta sexta-feira, 2 de janeiro, uma série com os melhores filmes exibidos em 2014. São 7 filmes do cinema alternativo. As exibições seguem até 9 de janeiro e as sessões acontecem sempre às 6h30 da noite, com entrada franca. O Cine Olimpia fica localizado na Avenida Presidente Vargas, 918, no bairro da Campina. Ainda falando de cinema, o Cine Líbero Luchardo apresenta a partir desta sexta-feira os documentários Doc Xingu e Caboclo Carimbó, marcando o início da temporada 2015. Os documentários retratam costumes e crenças indígenas e a história do Carimbó. As sessões são sempre às 7h e 8h30 da noite. A mostra encerra no dia 12 de janeiro. O Cine Líbero Luchardo, no Centur, está localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré. O paraense Nino Matos expõe na Elf Galeria Mostra de Pintura Aniversário de Dois. As obras giram em torno de temas como Amor, Desejos da Alma e Familiaridade. A exposição segue até 6 de janeiro, de 10h da manhã até às 7h da noite. A Elf Galeria fica localizada na Avenida Governador José Malcher, na passagem Bolonha. A entrada é franca. No começo do ano, muitos já começam a pensar no Carnaval. E no bate-papo de hoje, vamos conhecer os compositores Ronaldo Silva e Alan Carvalho, que lançaram um CD com canções inspiradas nas folhas de Santos da Amazônia. O nosso bate-papo desta sexta-feira está no ritmo das festividades que homenageiam os Santos em todo o estado do Pará. Eu estou na companhia de Alan Carvalho e Ronaldo Silva, que vão contar hoje um pouco da história de um CD novo, um CD experimental chamado Folhas de Belém. Que CD é esse, Ronaldo? Olha, esse CD, vou falar uma coisa para vocês. É uma alegria muito grande para nós, porque esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos. E esse mergulho para dentro dessa cena da religiosidade popular nos deu a oportunidade de valorizar mais esse legado tão vasto e tão profundo que nós temos na região. Então, nós concluímos um CD que vem trazendo e vem contando a história, uma história iniciada há muitos anos atrás com os reis magos. A história das folhas é a história da peregrinação dos reis magos seguindo a estrela do Oriente para encontrar Jesus, para ver onde Jesus tinha nascido. E a colonização brasileira fortaleceu isso no nosso continente, trouxe para cá essa história. E como muitas matrizes tradicionais, muitas pessoas do nosso povo não têm acesso, as rádios não tocam, a gente é muito distante disso ainda. Então, a nossa contribuição, nós acreditamos que essas matrizes tradicionais e esta cena tradicional e a cena contemporânea, elas são a nossa ferramenta de trabalho. E nós nos debruçamos há uns seis, sete, oito anos sobre as folhas. A nossa referência maior, o nosso contato mais próximo está com o Cachoeira do Arari. Com a festividade de São Sebastião e com a folha de São Benedito, lá de Bragança. Então, essa proximidade nos auxiliou muito, né, Alan? Para construir as letras, fazer as melodias e, fundamentalmente, linkar isso com esse trabalho de 27 anos do Arraial. Então, o que é que nós acabamos fazendo? Procuramos uma certa fidelidade com os instrumentos tradicionais, trouxemos os instrumentos tradicionais, tanto que nós temos rabeca, nós temos bandolim, nós temos caixa de santo, nós temos alfaia, nós temos os instrumentos tradicionais de percussão, os harmônicos e esses instrumentos mais de solo. E estamos juntos com um trabalho que nós iniciamos há uns dois, três anos atrás, já, assim, objetivando dar um desdobramento para o CD. Não é apenas um CD, mas uma caminhada para aprofundar mais ainda essa experiência com a galera do Arraial do Pavulagem. Tem uma galera aqui que aprende todos os cortejos a dançar melhor, a cantar, a tocar os instrumentos. Então, nós estamos com o pessoal da roda. Abre a janela, senhora longa da casa para receber a folia do santo de luz e vem de Belém cantando louco, trazendo a bandeira do Espírito Santo. Amém. Essa proximidade, então, de fato, proporciona, né, essa descoberta, digamos assim, o fato de CD se experimentar. É verdade. E, assim, o legal é que se não houver essa proximidade, acho que não tem como mergulhar no universo para extrair, né, essa ambiência melódica, sonora. Então, para que a coisa fique verdadeiramente verdadeira, né, a gente tem que estar historicamente envolvido com isso, né. Então, é muito legal poder estar, enfim, mirando esse objeto e trazendo para uma linguagem, vamos dizer assim, mais, não acessível, mas, enfim, mais aconchegante, né, para maiores ouvidos, né, para todas as gerações. Então, a gente, inclusive, no CD procurou, a gente, claro, interpreta as músicas, toca, mas a gente chamou vários convidados legais, como a Nazaré Pereira, que fez a música Rainha da Aurora, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, tem o Eu Desfraga, tem a Nana Reis, tem a Mariane, tem a Samilis, né, tem quem mais? A Luê, enfim, vários músicos. Muito obrigada, Ronaldo, muito obrigada, Alan, eu gostei muito de conversar com vocês, eu tenho certeza que o disco vai ser um grande sucesso, ouvindo as músicas que eu ouvi, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O nosso bate-papo musical encerra aqui, nós vamos ficar com um pouquinho mais de Alan e também de Ronaldo falando um pouquinho, divulgando mais esse trabalho do CD Folhas de Belém. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana, quem gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui, pode acessar a nossa página no Facebook ou então entrar no nosso site, que é www.fundaçãonazaré.com.br. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Até lá! Nesta noite de festa e de lua Vou chegando a polia do santo Padroeiro de junho bendito Glorioso São João Milagreiro Vou chegando e cantando alegria Percorrendo os caminhos de luz Pra chegar na sua tavera E louvar a Jesus Salvador Percorrendo Percorrendo Atenção Nesta noite de festa e de lua Vou cantando a polia do santo Padroeiro de junho bendito Glorioso São João Milagreiro Vou chegando e cantando Percorrendo